Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você está vendo o vídeo de madrugada, se você está estudando de madrugada, parabéns, parabéns, está com insônia, vai estudar, a melhor coisa que você pode fazer, ao invés de ficar vendo porcaria na internet, vai estudar, é melhor, serve, é muito útil para o seu crescimento pessoal, ao invés de não estar conseguindo dormir, então vamos fazer uma aulinha de ética, bom, brincadeiras à parte, voltamos então para o nosso estudo do código, como a gente tinha combinado, no último vídeo, a gente parou no artigo 4, basicamente falando sobre a questão da remuneração, como calcular o preço, como estabelecer o preço, como estabelecer essa relação de valor que você vai cobrar, os compromissos que você tem que assumir quando você efetivamente fecha um contrato com alguém, e agora então, nesse vídeo, vamos dar uma continuidade aí no código, vamos ver se a gente avança além do que só o artigo 5, vamos ver se a gente consegue avançar mais aí, então vamos lá, vamos direto, senão a gente perde muito tempo conversando aí, então vamos para o artigo 5, o que o artigo 5 está falando? O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que? Ok, então veja, o artigo 5 vai estar falando de questões de greve, você pode fazer greve? Pode, se você for autônomo, dificilmente você vai fazer greve, é muito complicado um autônomo fazer greve, porque você não trabalha, você não recebe, mas vamos supor que você esteja funcionário de uma empresa, ou de um órgão público, alguma coisa assim, você pode fazer greve? Pode, é um direito, está garantido lá na legislação trabalhista, é um direito seu, só que nossa profissão não é uma profissão que você simplesmente possa chegar e dizer, ah, estou fazendo greve, foi mal, desculpa aí, volto a trabalhar quando acabar a greve, não é bem assim, tem algumas, ainda mais dependendo da área que você estiver trabalhando, tem algumas nuances que são mais específicas e a gente precisa estar atento, por isso que o código aqui nesse ponto, ele vai estar falando como é que a gente, a gente não, como é que o psicólogo deve estar atuando quando ele está efetivamente realizando uma greve, que é um direito dele, é um direito assimilado por lei, pode fazer, tá? Então, vamos supor que amanhã depois vocês sejam psicólogos, trabalham em uma empresa, em um órgão público, alguma coisa assim, e por alguma razão decidam fazer uma greve, tudo bem, o que você tem que garantir? O que você precisa garantir na hora que você for fazer uma greve? Então, por exemplo, aqui, né? Item A. Então, quando você estiver participando de greve, você vai garantir que as atividades de emergência não sejam intercumpridas, tá? Então, se você trabalha num hospital, por exemplo, ou uma situação como a seguir, e é um lugar onde efetivamente, sei lá, muitas vezes, ou uma delegacia, por exemplo, vou dar um exemplo até mais robusto. Vamos supor que você seja uma delegacia, você trabalha na delegacia da mulher, por exemplo, onde você pega casos de mulheres que sofreram abuso, que foram algum tipo de violência. Às vezes não, é uma emergência, isso quando acontece. Bom, você é um policial, você é um psicólogo policial, né? Policial civil, acho que é. Agora não estou bem lembrado, mas acho que é policia civil. Você é um policial, mas também é um psicólogo, né? Você atua lá atendendo mulheres vítimas de violência, vítimas de estupro, algumas vezes, e você está na delegacia, mas você resolveu... Bom, se você é policial, você não pode nem fazer greve. Não, peraí, esse exemplo não é bom. Esse exemplo não é bom. Se você é policial, você não pode fazer greve. Não, então esquece isso. Policial não pode fazer greve. A polícia civil pode... Bom, não se dá para o policial, tá? Mas vamos botar, então, que seja no hospital, por exemplo. Você trabalha no hospital, o hospital pode fazer greve. E chega lá, às vezes, uma pessoa vítima de abuso, por exemplo. Abuso sexual, estupro, por exemplo. Horas. É uma emergência. Essa pessoa está precisando de um atendimento de urgência ali, sabe? Aconteceu agora, ela está sob um efeito de choque, ela está sob uma situação de forte emoção, forte estresse. Mas a própria equipe não sabe muito bem como lidar com aquilo, porque a pessoa está nervosa, ela está se debatendo, alguma coisa assim. E você vai virar e vai dizer, não, desculpa, estou de greve. Não, agora não, agora não posso, porque é minha greve, estamos na luta e tal. Não. Se é uma situação de emergência. Aliás, é uma obrigatoriedade nova, uma obrigatoriedade do psicólogo, quando ele vai efetivamente realizar uma greve em instituições, por exemplo, como um hospital, que ele vai, tem um serviço lá e precisa garantir um mínimo de funcionamento daquele serviço. Então, por exemplo, situações de emergência vão ser atendidas. Até mesmo, às vezes, ah, então, e as terapias que às vezes estão sendo realizadas lá no lugar clínico, podem ser suspensos? Depende. Depende. Então, por exemplo, se você está lá fazendo um tratamento, deixa eu abaixar um pouquinho o óleo aqui que está quente, você está lá em um ambulatório clínico no hospital, existe, tá? Tem hospitais que também tem ambulatórios clínicos para fazer terapia mesmo, em que eu trabalhava, tinha um, e você está lá atendendo, de repente, um casal, de repente casal, um problema lá de relacionamento. Talvez esse caso, um caso que possa esperar um ex, alguma coisa assim, para você dar continuidade no tratamento. Então, você pode avisar essas pessoas, olha, a gente vai fazer greve aqui, estou no movimento junto com os outros colegas, então, a partir da próxima semana, até sei lá quando, a gente não vai atender. Quando a gente voltar, eu te aviso. Ok? Mas imagine que você está atendendo alguém com uma ideação suicida. Um adolescente que está passando por um problema e está com problemas de intenção suicida. Você não vai chegar para uma pessoa que está com intenções, a pessoa está achando que todo mundo abandonou ela, que ninguém gosta dela, que ninguém ama ela, a família odeia ela, a sociedade odeia ela, o país odeia ela, todo mundo odeia ela. Aí você está lá atendendo a pessoa. Aí, até elas tantas, você vira para ela e diz assim, olha, sabe o que é? Eu gosto muito de você, mas a gente vai fazer uma greve e eu não vou te atender semana que vem. Não, você não pode fazer isso. A paranoia da pessoa já está ali, o fato de que todo mundo odeia ela, todo mundo abandona ela, aí você vai e faz isso, aí ela comete suicídio na outra semana. Então, veja, são situações e situações. Tem casos em que dá para você, efetivamente, dizer, olha, vou parar. Vamos supor, você é um psicólogo que trabalha para o DETRAN, fazendo avaliação psicológica para tirar carteira. Tudo bem, se você não tira a carteira agora, pode tirar a carteira mês que vem. Por exemplo, ninguém morre, é ruim, é desagradável, mas não causa danos irreversíveis. Agora, imagina que você é um psicólogo clínico trabalhando no hospital, atendendo pacientes suicidas, que as pessoas estão implorando por um continente ali, por um suporte, e aí você vira para a pessoa e diz, olha, desculpa, eu já não vou mais te atender, porque agora eu vou fazer greve. Então, aqui, em situações de greve, é direito seu, tudo bem e tal, mas em situações de emergência, em situações de urgência, você não pode interromper o trabalho. Não pode. Até, aliás, até falando uma coisa para futuramente, vocês vão começar a fazer estágio, por exemplo, e esse tipo de coisa, muitas vezes, acontece em estágio. Por exemplo, ah, terminou o semestre, agora é férias, férias da universidade. Então, por exemplo, ah, chegou lá em dezembro, ok, férias, eu volto só em março. Você não vira para a pessoa que você está atendendo lá em dezembro, e diz assim, oh, que bom, desculpa, mas agora eu vou tirar férias, eu volto quando o próximo semestre começar. Não. Você não para o atendimento. A pessoa está precisando. É uma situação idêntica a essa daqui. Então, o que a gente costuma fazer, por exemplo, situações como essa, o estágio continua. O atendimento com as pessoas continua, a não ser que, é claro, venha para você fazer uma interrupção, ou então a terapia já está cadendo por fim, você prepara a pessoa para uma finalização em dezembro, situações assim. Mas, de modo geral, se tem uma urgência, se você começou a atender alguém lá em novembro, e a pessoa começou a apresentar sintomas e que está tendo tendência a se suicidar em dezembro, você não vai virar para ela e dizer assim, oh, te vejo de novo em março. Entendeu? Você não vai fazer isso. Aí você pode perguntar assim, ah, então o psicólogo nunca tira férias? Não, o psicólogo tira férias, é óbvio, até mesmo no próprio consultório, no próprio consultório particular. Mas isso, geralmente, é acordado com os clientes, é acordado, é feito um planejamento, é feito um programa, e a pessoa vai. E mesmo assim, tá? Se, por exemplo, você está tudo certo para tirar suas férias, chega uma semana antes, você sair de férias e tal, o teu paciente resolve surtar, resolve surtar, coitado, como se fosse uma decisão da pessoa, né? Tipo, se acontece da pessoa ter lá um surto, alguma coisa assim, talvez você tenha que rever suas férias. Talvez você tenha que rever suas férias. Pode acontecer. Agora, dica, tá? Eu já vi isso acontecer. Se você sabe que a pessoa está em uma situação meio complicada, alguma coisa assim, muitas vezes, é bastante interessante, dada a possibilidade, você ter a ajuda de um coterapeuta, algum outro profissional que atenda em parceria, que atenda junto, alguma coisa assim. Então, em situações como essa, é a hora que você acorda da pessoa, olha, vou sair de férias, eu sou um profissional, posso tirar umas férias, geralmente no final do ano, ali em Natal, Réveillon, tira um meizinho ali, e aí você, eu não vou, ou de repente, está aqui meu telefone, uma situação de urgência, me liga, ou às vezes você, por um período, encaminha para um outro colega para ele fazer algum atendimento emergencial. Mas o que é importante aqui, para a gente não perder muito tempo aqui e não fugir do código, é que situações de emergência, situações de urgência, elas não são interrompidas. A gente precisa se adaptar para que o atendimento continue sendo mantido. e é o caso aqui, por exemplo, da greve, em situações de greve, emergência, urgência, continua, tá bom? Natural, né, gente, é igual, tipo assim, imagina um hospital, pessoal da UTI, ah, fizemos greve, aí a UTI, desculpa, não vou para trabalhar, não, a UTI não para, né, às vezes a cirurgia, ela é remarcada, alguma coisa e tal, mas a urgência, ah, se for de emergência, não para, porque acontece, é igual, é igual, como eu falei, policial, policial não faz greve, quem trabalha em UTI, não faz greve, quem é psicólogo, que trabalha em situação emergencial, não faz greve, porque são serviços que são de extrema importância e não pode, simplesmente, ser interrompido assim, tá, mesmo que haja um planejamento, é meio complicado. Bom, vamos lá, item B, dúvidas, anotem aí, a gente tira depois, na parte, quando a gente fizer o encontro, tá, item B, o psicólogo, quando vai fazer greve, precisa garantir que, haja prévia comunicação da paralisação, aos usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma, é claro, foi isso que eu falei, você vai fazer, você comunica com a antecedência, olha, a gente vai parar, vai ter uma paralisação, assim, 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 a partir do dia tal, às vezes é uma greve por um tempo determinado, a gente vai parar de atal e volta de atal, quando não é, você, olha, a gente vai parar, quando retomar, eu entre em contato com você, então, as pessoas precisam ser avisadas, não é, até porque é uma greve, você não decide fazer do dia para a noite, né, é um processo, então, sendo um processo, as pessoas que usam o teu serviço precisam ser avisadas, tá, item 6, uhul, conseguimos fazer mais de um artigo por vídeo, nossa, meu Deus, vamos lá, item 6, não, artigo 6, vamos lá, o psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos, tá, então, como é que o psicólogo precisa se relacionar quando ele vai estabelecer aí um contato com profissionais não psicólogos, então, ele encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem ao seu campo de atuação, então, vamos supor lá que você está atendendo uma pessoa que tem um problema, eu uso muitos exemplos de clínica, né, se já repararam, mas vamos lá, você está atendendo uma pessoa no consultório que ela tem problema de obesidade, ou anorexia, por exemplo, vamos pegar uma obesidade, e aí você está atendendo lá a parte de obesidade e aí a pessoa vira para você e fala assim, ah, mas nossa, toda noite eu adoro, eu mato lá um x-tudo com adicional de calabresa, né, daquele mal x-bacon com ovo, daí você vira para a pessoa e fala, não, você não pode comer isso, como que não, mas não faz tão bem, não faz me sentir tão bem, não, olha, o que você enquanto psicólogo vai fazer, não é dizer que a pessoa deve comer ou pode comer, isso não é função tua, isso é função de nutricionista, a tua função é trabalhar para a pessoa o significado de por que ela se sente bem quando ela mata um x-tudo com adicional de calabresa, né, e por que ela precisa, por que ela necessita daquilo, agora, a questão de fazer uma reeducação alimentar, por exemplo, você não vai chegar para a pessoa e dizer, olha, a partir da manhã eu quero que você pare de comer esse x-tudo, a não ser que seja por questões emocionais, né, mas tipo, você não vai dizer assim, eu quero que você substitua esse x-tudo por granola e chuchu, é meu Deus, não, e banana vai, né, e pelo café da manhã você vai comer só duas torradinhas, no almoço vai ser só um franguinho grelhado, um arrozinho integral, você nunca vai fazer isso, por que? Isso não é papel teu, a parte nutricional não é uma função sua, então o que você tem que fazer? É o que o Coyou aqui está falando, na hora que você está atendendo alguém e você percebe que precisa de um outro tipo de intervenção que não é a sua, por exemplo, uma intervenção nutricional, você não vai ficar dando dicas de alimentação, você não vai ficar passando sites de dietas, você não vai ficar fazendo nada disso, tá, você vai pegar para essa pessoa e vai dizer assim, olha, tem aqui, três nutricionistas, quatro que eu conheço, profissionais bons, legais, eu procuro um deles, aí, até é interessante falar disso aqui, porque do mesmo modo como você indica, é interessante você quando vai trabalhar, por exemplo, em uma clínica, uma coisa assim, ter a sua rede de contatos, ter a sua rede de profissionais, parceiros, com quem você troca experiências, com quem você troca até atendimentos, porque muitas vezes, por exemplo, do mesmo modo como você percebe que você está atendendo alguém com obesidade, essa pessoa precisa de um processo de reeducação alimentar, que não é você que vai fazer isso, é um nutricionista e você encaminha para ele, do mesmo modo que o nutricionista quando às vezes pega alguém lá que vai fazer um processo de readequação alimentar, o nutricionista percebe que essa pessoa tem outros elementos, que não é apenas uma questão de, sei lá, de problema de alimentação, tem outras coisas por trás ali e ela encaminha para você, então é importante você ter também esses contatos, tá bom? Então aqui, sempre que você estiver atendendo alguém, fazendo algum trabalho, que você percebe que alguma coisa ali extrapola aquilo que nós psicólogos, não somos psicólogos, aquilo que os psicólogos fazem, você efetivamente encaminha isso, encaminha isso, encaminha essa pessoa para o profissional adequado para tratar daquela área, tá? Não vai ficar aí dando receitinha, recomendando chazinho ou, sei lá, exercício físico, exercício físico é o profissional de educação física, você não vai ficar passando uma sequência de atividade, ó, você tem que correr todo dia, não é você que vai fazer isso, quem tem que fazer isso é um profissional adequado da área, tá? Então é preciso fazer esse caminhamento quando alguma coisa extrapola o outro canto, tá bom? Item B, compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo. Ora, muitas vezes aqui, agora, tentando ter um exemplo mais amplo, às vezes você trabalha mesmo numa equipe multiprofissional, por exemplo. Pegando esse exemplo aí da obesidade, você, de repente, trabalha num hospital, né, com uma equipe multiprofissional. Então você tem lá nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional, médico, enfermeiro, você, psicólogo, né, e às vezes você trabalha numa equipe em cima, né, de um caso, em cima de uma pessoa, e, claro, obviamente a equipe troca figurinhas, obviamente a equipe troca informações sobre o paciente, precisa, né, inclusive um profissional depende do outro para saber, ah, então ele está assim, está acontecendo assado, então vou fazer assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Precisa, então nesse momento, por exemplo, no caso aí, no caso de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia bariátrica, alguma coisa assim, você precisa passar informações para o médico dessa pessoa, você precisa passar informações para o nutricionista dessa pessoa, então você vai passar, tá, agora, que informações você vai passar? Você vai passar informações que sejam relevantes, concernentes, para aquele profissional fazer a atividade dele, não tudo que a pessoa abre contigo, né, se ela chega para ti e fala, ah, eu como muito, porque eu percebo que é um claro problema que eu tenho com a minha mãe que nunca gostou de mim, então eu percebo que para compensar essa falta, para compensar essa falta, eu começo a comer, 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 esse tipo de coisa, tipo assim, o melhor, isso é riche, né, você não pode falar, mas tipo assim, coisas mais profundas que de repente a pessoa abre para você lá, explica para você lá na relação, que não vai interferir, né, na questão do trabalho do médico, na questão do trabalho do nutricionista, isso não interessa, isso é você e o seu cliente, tá, então se você sempre vai passar, às vezes um prontuário, alguma coisa assim, você vai passar para um outro profissional aquilo que ele precisa e aquilo que é possível de ser falado, tá, que não extrapola aí a relação terapeuta-cliente ali, tá bom? Bom, vamos lá, artigo 7, para a gente ir adiantando, é claro, o artigo aí é claro, não tem muito o que falar, né, artigo claro, o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços de psicólogos que estejam sendo efetuados, desculpa, serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações, então, quando que você pode, primeiro, você pode interferir no trabalho de um outro colega, psicólogo, por exemplo, você pode fazer isso? não, você não pode fazer isso, né, por exemplo, ah, o fulano lá está fazendo terapia, ah, ou um colega seu, por exemplo, diz assim, ah, estou fazendo terapia lá com o psicólogo João da Silva lá, ah, ele está fazendo isso, 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 aí você vai virar para ele e diz, é mesmo, não, mas isso está errado, não pode fazer isso assim, não, não, essa técnica não funciona, você tem que fazer isso, você vai fazer isso, nunca, você não pode interferir, você não sabe o que está rolando lá na terapia, você não sabe o que o teu colega está falando para você, pode não ser o que ele fala para o psicólogo dele, então você nunca vai se meter em uma relação que você não foi chamado para se meter, tá, então a gente não se intromete no trabalho, não só no trabalho de outro psicólogo, no trabalho de qualquer outro profissional, né, outro profissional é mais claro, eu não vou me meter no trabalho de nutricionista, ah, não, você receitou arroz integral, mas arroz integral tem que ser macarrão, eu nunca vou fazer isso, né, então como eu nunca vou me interferir no trabalho de um outro profissional, eu também não vou interferir no trabalho de um colega da mesma área, tá, a não ser em algumas situações, e aí é isso que o artigo 7 vai estar colocando aqui, olha, quando que é que eu posso me intrometer, me interferir numa situação de um atendimento ou de um trabalho que um outro colega esteja fazendo, então é muito claro, aqui vamos ver o que o código coloca, então, ó, a pedido do profissional responsável pelo serviço, né, então isso já aconteceu comigo, por exemplo, eu tive uma vez um, não foi um, não era um paciente meu, não era um caso meu, né, mas era um caso de uma colega que ela estava lá tratando uma pessoa e num dado momento do tratamento lá, ela sentiu que essa pessoa precisava de algumas coisas que ela não dominava muito, que era mais próximo do que eu fazia e ela passou pra mim, ela passou pra mim, o cliente, não, foi uma, duas sessões que a gente fez lá o trabalho que precisava ser feito e a pessoa voltou, entendeu? Então, veja, foi um caso disso aqui, um outro profissional, é, às vezes, avaliação, por exemplo, né, às vezes o, um profissional não domina muito a questão de uma avaliação mais profunda, uma técnica de roxar, por exemplo, né, ah, vou aplicar um roxar, não é todo mundo que conhece, mas às vezes você tá lá, você tá lá no seu consultório e você pensa, esse cara tem alguma coisa que eu queria saber mais, um roxar resolveria, mas eu não sou muito bom em aplicar, ah, mas o fulano é, então o que você faz? Você pode passar essa pessoa, encaminhar ela, pedir pro teu colega intervir, aí você abre um pouco o que precisa ser aberto, o que pode ser aberto, né, essa pessoa faz a avaliação e volta, então veja, é a pedida do outro profissional, o outro profissional pediu pra você fazer uma intervenção, então nesse caso, você vai lá e faz a intervenção, então, a pedida do outro, se ele não pediu, não, tá? em caso de emergência, o que, né, em caso de emergência, o risco ao beneficiário ou usuário de serviço quando dará imediata ciência ao profissional, pegando aquele exemplo lá do que a gente deu que o psicólogo sai de férias, por exemplo, né, imagina que você trabalha numa clínica que tem vários outros psicólogos trabalhando e um psicólogo saiu de férias, né, tudo certinho, fez lá, acordou com os pacientes dele, com os clientes dele, tudo certinho, tudo ok, a pessoa saiu de férias, no meio das férias, o cara foi pra Cancun, ó que maravilha, tava mergulhando lá, vendo golfinho lá em Cancun, né, foi, já tá lá, aí você tava no teu motor consultório, entendeu, lá, feliz da vida, tranquilo, aí, de repente, a secretária te liga e diz assim, olha, aquele paciente lá do fulano, tá aí, ele tá desesperado, vai se matar, eu não sei o que, agora, você não vai atender o cara, é óbvio que, ó, é uma situação de emergência, de risco, a pessoa, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que o outro tava fora, né, apareceu tudo bem, tudo certo, mas aconteceu, às vezes acontece, a vida é assim, né, e a pessoa tá com uma situação de emergência, o que que você faz? Você atende, tá, aí nesse caso, de novo, uma situação de emergência, você atende aquela pessoa, faz ali a intervenção que precisa fazer, mas depois comunica ao colega, olha, eu vou te atender, tá, tá, mas quando ele voltar, você volta pra ele, eu vou passar, porque você é cliente dele, né, entende, então, situações de emergência, ou de risco, você interfere sim, tá bom? É, mas claro, depois, entra em contato, comunica, avisa tudo mais. Item C, quando informado expressamente por qualquer uma das partes da interrupção voluntária e definitiva do serviço, então, por exemplo, né, vamos supor aí, um caso que você sabe de alguém que tá sendo atendido por outra pessoa, mas aí, essa pessoa vem, vem te procurar, e diz assim, eu parei de fazer, não tô mais fazendo terapia com ele e tal, eu parei, quero fazer com você, é expresso, a pessoa, expressamente, interrompi lá o atendimento, não tô mais fazendo lá, ok, aliás, é sempre bom você pegar, dar uma ligada, e falar, você parou, não terminou, terminei, ok, beleza, então, quando as partes, realmente, já encerrou lá, o trabalho lá, aí você pode, efetivamente, né, aí não é nem se meter no trabalho do outro colega, porque já encerrou o trabalho lá, tá? Então, vamos lá, item D, quando se tratar de trabalho multiprofissional, né, e a intervenção fizer parte da metodologia adotada, então, é aquele caso que eu tava dando o exemplo ali, do, se trabalha no hospital com paciente obeso, por exemplo, e tem uma equipe multiprofissional, nesse caso, na verdade, não é, você, você, é, entra no trabalho de um colega, todo mundo atua junto, tá? Então, nesse caso, a gente, quando eu trabalhava lá no hospital, por exemplo, era assim, tinha lá o prontuário, tá? E, no prontuário, O que o médico escrevia, o que a enfermeira escrevia, o que o psicólogo escrevia, o assistente social escrevia, tá? Todo mundo tava lá. Mas olha que interessante, né, veja, existe o prontuário do paciente, que é o que, cada profissional ia lá e colocava do seu atendimento, do que tinha sido feito, como é que a pessoa tava, pra que os outros profissionais soubessem do andamento do caso, né, e fizessem o seu trabalho, isso é o que ia lá no prontuário, mas era diferente do que eu tinha no registro pessoal do paciente, tá? Então, por exemplo, quando eu atendi um paciente lá, eu fazia os meus registros pessoais, dele, cada um tinha uma fichinha, cada um tinha lá um, não era um prontuário, era uma fichinha com folhas lá, que a gente escreveu o atendimento, anotava as coisas que a gente tinha feito lá, isso era do paciente, era meu, ficava lá na minha, não era a minha sala, mas era a minha pasta, que a gente tinha uma sala no serviço de psicologia, ficava lá, e essa coisa era o prontuário, o prontuário era público, inclusive é público mesmo, é do paciente, da família, você pode ter acesso a tudo lá, tá? Então, veja, o prontuário é aquilo que você coloca para os outros colegas o que está acontecendo, então, ali, no prontuário, você acaba intervindo, né, interferindo, às vezes eu nem ia, não estava programado eu ir atender a pessoa, aqui em dia, naquela semana, mas eu passava, eu olhava o prontuário, e falava, deu problema aqui, o cara foi lá, vou lá ver, então, eu ia lá, às vezes, falar com o paciente lá, tal, o que eu vi no prontuário, então, é isso aqui, ó, tá? Então, quando for uma situação multiprofissional, a intervenção, que fizer parte da metodologia, que eu faça parte da metodologia, né, eu, hum, o cara fez, então, eu vou lá falar com ele, aí, tudo bem, aí você pode interferir aí num paciente, entre aspas, que é do outro, né, não é do outro, porque é da equipe, tá bom? Então, gente, já deu 25 minutos aí, então, vamos parar por aqui, a gente encerra nesse vídeo, a gente se vê no próximo, de novo, né, vão anotando as dúvidas aí, vão, é, refletindo um pouco sobre o que a gente está falando e qualquer coisa, quando a gente fizer o nosso encontro síntrono, aí a gente sana as dúvidas, tá bom? Então, até o próximo vídeo, quando a gente começa no artigo 8. Até mais, até a próxima, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.